Amar Você Amar Prazer E Ter Ao Mesmo Tempo Desfalecer E Avorar A Tempo De Reacer É Tudo Que Há De Bom Amar Você Horas, Dias, Meses A Luz, Luz, A Te Amar Vem, Hoje, E Sempre E Ter Nascente Eu Vou Te Amar Em Águas Claras Te Cabelei Em Teus Espaços Do Amor Vem, Vem, A Volta Ao Mundo Quando Te Recompris Quando Encontro No Seu Yugar O Sol e A Lua Se Namorar Vem, A Volta Ao Mundo Ao te encontrar É belo prazer E ter ao mesmo tempo um disco a crescer E abordar o tempo de rir Sem ver É tudo que há de bom Amar você Horas, dias, meses Anos, luz As normais Vem, hoje, sempre E tenta em ti Eu vou te amar Vem, agora, te naveguei Em teus espaços O ar voei Vem, agora, volta ao mundo Quando te encontrar Como encontro o céu e o ar O sol e a lua se namorar Vem, agora, volta ao mundo Ao te encontrar Sem avas claras, te naveguei Eu tenho Vem, agora, volta ao mundo Vem, agora, volta ao mundo Quando te encontrar Quando te encontrar O céu e o ar O sol e a lua se namorar Vem, agora, volta ao mundo Ao te encontrar Vem, agora, volta ao mundo Vem, agora, volta ao mundo